Oi meus amores, tirei a máscara aqui para conversar com vocês, hoje eu estou trazendo um vídeo bem diferenciado para vocês e que tem a ver com o nosso Porto Seguro, certo? Vocês me pedem muito vídeo daqui das praias de Porto Seguro, dos hotéis e hoje eu estou aqui em um hotel muito gostoso, maravilhoso, aconchegante, o Hotel Portal Beach Quatro estrelas, espero que vocês gostem gente, vou mostrar tudo aqui para vocês, piscina, apartamento vou estar falando aqui com uma responsável aqui pelo hotel, a Mirabel, vou estar entrevistando ela aqui e ela vai estar falando mais do hotel para vocês, certo? Então assim, deixa aí aquele like que vocês sabem que a Baiana gosta, né? Se inscreva aqui no canal, quem está chegando aqui de paraquedas, quem não está entendendo nada do que a Baiana está falando se inscreva aí no canal, venha fazer parte dessa família, vocês serão sempre bem-vindos, tá bom? Ó, sem mais delongas, vamos lá para o vídeo Bem meus amores, nós estamos aqui no nosso restaurante, depois eu vou estar mostrando para vocês Estou apresentando para vocês a Mirabel, o gerente de hospedagem aqui do Hotel Portal Beach Então ela vai estar passando para vocês aqui tudo o que vocês querem saber Então Mirabel, fala alguma coisa dessa maravilha desse hotel aqui para a gente, amiga? Fala aí para a galera Bom dia, bom dia, tudo bem? Eu sou a Mirabel, gerente de hospedagem do Portal Beach É um hotel quatro estrelas, maravilhoso, sou suspeita em falar, mas realmente é muito bom, tá? Ele fica em frente à praia do mundo aí Aqui no Portal Beach nós temos uma área de lazer maravilhosa Temos só sete piscinas, tem uma piscina aquecida Nós temos apartamentos estandar e apartamentos de luxo também Dentro do apartamento de luxo nós temos uma hidromassagem E os apartamentos estandar não tem hidromassagem Mas nas piscinas eu tenho duas hidromassagens Que é ligada 24 horas, água aquecida, maravilhosa Você pode curtir à vontade o dia todo, show de bola, tá? O hotel também nós temos um bar da piscina Que nós servimos almoço, lanches No nosso restaurante nós servimos o café da manhã São dez opções de fruta Hotel maravilhoso, tem muita opção Café show de bola E temos também jantar Durante a semana nós temos três noites temáticas Na segunda-feira tem uma noite mineira Que é maravilhosa Na quarta-feira tem uma noite baiana Nossos hóspedes estão recebidos aqui no restaurante Como a baiana, 12 acarajés Servindo acarajés, né? E nós temos todo aquele cardápio que é show de bola Um caruru, um vatapá, um pirama, um muqueca, né? Show de bola Na sexta-feira tem uma noite italiana Linda, maravilhosa também Um jantar luz de vela com música ao vivo Muito, muito, muito bom Convido a todos para nos visitar Estaremos aqui para recebê-los Tenho certeza que vão gostar Beijo para todos e apareçam Então aqui é o bar da piscina, né? Ali tem uma colega trabalhando O pessoal aqui muito carismático, gente Espero que vocês gostem desse vídeo Aqui é a parte Acho que é uma cozinha para bebê, para criança Olha E tudo tem aqui Olha para lá Tudo muito lindo Vou levar vocês até a piscina Daqui da recepção Vocês têm essa visão maravilhosa A BR-364 E bem em frente A nossa praia Bem em frente A recepção do hotel Olha que bela Bela paisagem, gente Olha que linda Deixa eu jogar um zoom aqui Bem aqui em frente Deixa eu focar Nossa praia Muito linda Muito linda Aqui é a área infantil Para criança Olha o tamanho dessa piscina Que maravilha Espero que vocês estejam gostando desse vídeo Aqui de Porto Seguro Diretamente para vocês A piscina de criança Bem rasinha, gente Porto Beach Porto Beach é o nome do hotel Oi, Moses Aqui é um pouco da recepção Do hotel Porto Beach Olha que lindo E eu estou aqui fazendo uma divulgação Desse maravilhoso hotel Espero que vocês gostem Então, gente Se vierem a Porto Seguro Marquem presença aqui nesse hotel Que vocês não irão se arrepender Apartamentos maravilhosos Hidromassagem De piscina De piscina infantil De tudo tem aqui Então, assim Vale super a pena E eu super indico, gente Então Venha comigo Que vocês não irão se arrepender A lojinha aqui do hotel Olhando daqui de cima Da recepção Nós temos essa visão Maravilhosa Está vendo que visão Maravilhosa Aqui desse hotel Maravilhoso A hidromassagem Está ali Depois eu vou descer lá Levar vocês ali Está vendo ali A hidromassagem ali Está vendo? Muito chique Vale super a pena A sala de espera aqui Maravilhosa Olha, gente Eu estou aqui Numa areazinha De um dos apartamentos Olha que visão Maravilhosa Desse hotel, gente Olha essa piscina Eu creio que é infantil Mas aqui tem várias opções De piscina, gente Várias São sempre só Muito maravilhoso, gente Olha, eu super recomendo Quem estiver vindo agora Nesse final de ano Agora nessa temporada Eu super indico Esse hotel É Porto Porto Beach? Portal Beach Portal Beach É Portal Beach o hotel, gente Eu super indico Que maravilha Agora entrando Saindo aqui Dessa área maravilhosa Nós entramos aqui, ó Nesse apartamento Uma cama de casal Olha que linda Gente, olha que higiene Olha a cor desses lençóis Uma cama de casal Mais uma de solteiro Ventilador de teto TV Tem mais essa bancada aqui Ar condicionado Pensem Imaginem Vocês em Porto Seguro Em frente para o mar Nessa maravilha de hotel Olha 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 que lindo Eu tenho certeza Que vocês vão ficar loucos Para vir Temos aqui Temos aqui o banheiro Olha que lindo Banheira Está vazia Porque, claro, né O apartamento está vazio A moça A governanta Aqui Ela Escolheu um apartamento Que ainda está vazio Para eu estar gravando Para vocês Entenderam? Secador Tudo muito lindo E eu vou estar Fazendo uma entrevista Também com ela Com a Mirabel Uma menina maravilhosa Super delicada Que nos recebeu aqui Muito bem Então estão de parabéns A turma aqui do hotel Portal Beach Tá bom? Então eu vou levar vocês agora Lá na hidromassagem Eu vou estar fazendo Uma pequena entrevista Com a Mirabel Vamos lá? Então, amores Agora Eu vou mostrar para vocês O standard O primeiro que a Mirabel Me mostrou É o apartamento luxo Esse aqui é o standard Que é muito gostoso também Eu não vejo muita diferença A diferença é Que não tem visão A vista para a piscina E que não tem A hidromassagem, né? Mas os demais É perfeito A visão que você tem é essa Você entra aqui Dá de cara com o armário Ali tem um frigobar Maravilhoso Olha Aqui tem toalhas Olha Forro Tudo higienizado Tudo plastificado Por conta da pandemia Gente, aqui a limpeza É maravilhosa Vocês podem vir Sem medo de ser feliz Olha Temos aqui a pia O lavatório Uma cuba maravilhosa Com as pedras maravilhosas Secador Que a mulherada gosta, né? Ó Voltando aqui Você dá de cara Com esse maravilhoso banheiro Lembram que eu mostrei lá O de luxo Que tem A hidromassagem Esse aqui não tem Mas eu fico aqui Com a piscina Que a gente tem lá fora Esse eu fico aqui De boa, gente Olha que maravilha Voltando Nós vamos entrar No quarto Nos aposentos Uma cama de solteiro Maravilhosa Bem higienizada Também Aqui tá uma cama de casal Bem espaçosa Não sei se é Queen Uma cama maravilhosa Olha Ali tem A cortina Com a sacada aqui Temos ar-condicionado Também Ventilador de teto Também E a TV É como eu falei Pra vocês A única coisa Que não temos aqui É A vista pra piscina Mas tem uma vista Pra o verde Maravilhoso Ó Quem curte a natureza E essa sacada É maravilhosa Ó E é isso Agora eu vou lá Com a minha amiga Mirabel Lá na hidromassagem Vamos lá Saindo Vamos sair Tá aí uma gatona ali Ó Ela não vai correr De mim E vamos lá Eu quero ver todo mundo aqui Hein gente Pode Quero ver todos aqui No Portal Beach Realmente O hotel é show de bola Sou suspeita em falar Mas são os nossos ótimos Que falam Eles vêm Visita Hospeda Maravilhoso Maravilhoso Então vamos lá 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 Ela só deu uma palinha aqui Da entrevista dela Viu A entrevista dela é lá embaixo Vamos lá Eu quero mostrar pra vocês Eu mostrei antes Mas eu mostrei as piscinas frias Agora a Mirabel tá falando pra mim Que essas aqui que eu tô mostrando Essa redonda Mas essa aqui é aquecida São duas redondas aquecidas Olha Tem essa aqui E a de cá Aquecida E as redondas né Essa aqui também é aquecida Essa Temos sete piscinas Sendo que duas é aquecida Olha gente Essa aqui Aquecida É aquecida Portanto se tiver o tempo um pouquinho frio Olha que maravilha Olha que enorme gente Olha Babem aí Babem Babem Agora tem hora de lancer aqui das crianças Gente Vocês estão vendo lá Aquele balde amarelo com verde Então a Mirabel tá me falando aqui Que ele vai encher Daqui a pouco ele vai derramar A criançada que tiver embaixo Vão se deliciar Exatamente Olha que lindo Então eu vou ficar aqui de butuca Pra mostrar pra vocês essa delícia Até eu queria estar ali agora Num calor desse Ei trem bom Uhul É rápido Não tinha nem ninguém lá Bora Vamos jogar Pra eu entrevistar vocês Pra eu entrevistar onde? Vou mostrar pra vocês também aqui Uma mesa posta Muito linda gente Uma mesa posta Pra quatro pessoas Aqui tem uma mesa posta Pra cinco pessoas E vou mostrar aqui Uma mesa posta Pra um casal Pra duas pessoas Vou mostrar pra vocês também agora O nosso restaurante Bem gente Então pra encerrar aqui O nosso vídeo Que vai estar ficando muito longo Estou mostrando pra vocês aqui O restaurante Aqui do Hotel Portal Beach Maravilhoso Maravilhoso A Mirabel falou que é quatro estrelas Pra mim é cinco Pra mim é dez Porque olha Muito chique Olha essa barca Que linda aqui Aqui é o restaurante Agora é cedo né Claro Tá fechado E é isso gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Tá bom Curtam muito gente Curtam muito Compartilha aí Fiquem com Deus E até o próximo Fui 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 Fui